Atenção agora, o flagrante de um motoqueiro que atropelou uma multidão no Amazonas. Olha essa imagem, muita gente lá na praça, lá no município de Parintins, muitas pessoas lá, de repente o homem chega totalmente desgovernado e derruba várias pessoas. Na imagem, o homem aparentemente embriagado foi flagrado atropelando este grupo de pessoas que se encontrava reunido neste calçadão. Foi durante a noite, o vídeo mostra um motociclista em alta velocidade invadindo o calçadão e em seguida comidindo violentamente com esta multidão que estava sentada nas mesas. O condutor da motocicleta, na imagem ele mostra, ele se levanta rapidamente, pega a moto e sabe o que ele faz? Aqui no Piauí a gente fala assim, pega o beco, fugiu, foi embora e agora a polícia está fazendo a sua procura, está procurando indícios ali para levar, que levem a sua identificação para que ele tão logo também responda por esse acidente que foi que aconteceu, várias pessoas ficaram feridas, felizmente também não houveram óbitos registrados neste caso. Você está acompanhando ao vivo a edição do Brasil 40 graus sábado, muito prazer, eu me chamo Helder Felipe e todos os sábados você é meu convidado a estar aqui com a gente, ao vivo e você não apenas fica bem informado, você participa. Coloca o telefone, Alberto, DTD 86 994 11 7777.